Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo de abertura de caixas. Pelo jeito tá rolando um eventinho de caixas de Natal aqui no Keydrop, né? É o Natal do Keydrop, já está acontecendo, vamos que vamos. Eu vou focar primeiramente nessas caixas aqui, deixa um likezão aí já nesse vídeo pra ativar o algoritmo. Vou mostrar pra vocês as 5 caixas que entraram aqui, tem um mês de evento de Natal, então dá pra aproveitar bastante. Vamos começar aqui com a caixinha de 1 dólar, caixinha Lights. Eu acho que não vai dar nada muito bom, mas pelo menos já caiu uma paradinha boa aqui, que são essas bolinhas de neve. Essas bolinhas de neve a gente vai poder trocar por skins grátis, então tá valendo muito a pena jogar no Keydrop agora. Vamos conferir essa caixa de 2 dólares agora? Pode cair M4 1S Printstream, mano. Uma das minhas M4 favoritas aí do CSGO no momento. Opa, essa Mac 10 aí é bem interessante, quanto que ela custa? 2,79. Caixinha do Rudolph agora, 4,50. Logo depois dessa a gente vai começar com as caixinhas melhores, né, que vale a pena aí. Por exemplo, a de 10 dólares eu acho que já é uma boa, que é essa daqui do Elfo. Já podemos logo abrir 5 dessa aqui pra dar uma sentida aqui, tá ligado? Dá pra cair Butterfly Gama Doppler, mano. Isso aqui é novidade. Faca nova, né, adicionada ao CS. Há pouco tempo. Uh, passou ela ali. Eu abri 5. Hum, não deu profit. Então vamos conferir a caixa mais cara de 20 dolinhos. Essa daí que é a caixinha do presente. Caraca, um cara dropou Dragon Lore nessa caixa, galera. Será, mano? Será que é aqui que eu vou ter minha felicidade? Ó, essa Skeleton aqui, mano, deve custar 700 dólares. Ó, 773 dólares. Eu peguei uma skin de 38. Pô, foi um profit insano. Eu vou abrir 5 dessas caixas, vai. 100 dolinhos. Deixa o like se você não deixou ainda pra dar aquela sorte extra. Passou duas facas ali em cima, não caiu nelas. Mas tô no profit, 113 dólares. Mais uma vez aqui com 5 caixinhas. Ai, ai, vamos que vamos, mano. Tá passando algumas facas. Dá pra cair faca. Nessa vez não deu o preço da aberturinha, né, que são 100 dolinhos. Eu preciso de 100 dolinhos pelo menos pra tá valendo a pena. E se cair uma faca, eu tenho certeza que vai dar lucro. Nossa, F, F, F. Ai, ai. Bom, eu vou vender todas essas skins. Eu acho que eu não perdi quase nada e também não ganhei, né. Tô pau a pau. Meu foco era primeiramente conseguir chegar aqui no eventinho de Natal e poder pegar algumas skins grátis. Eu já tava dando uma olhada pra saber como é que era e tal. Mas eu já ganhei todas essas skins de graça aqui. Já deu, acho que, uns 3 dolinhos skins de grátis. E eu vou pegar mais duas aqui com vocês, ó. Veio essa sala de off de 34 centos. Papai Noelzinho, boa. Manda pra mim essa M4A4. Muito obrigado. E tem vários eventos aqui que dá pra gente ganhar skins de graça, tá. Tem, por exemplo, essa árvore de Natal aqui. Eu vou ganhar uma skinzinha grátis de 70 centos. Beleza. De acordo com a cor aqui da bolinha de Natal, a gente vai pegando uma skin mais cara. Vai, uma skinzinha de 1 dólar. Nossa, 3,80. Caraca, de graça uma uspizinha de 3 dólares. Muito bom, mano. Keydrop tá sensacional. Link aí embaixo pra você vir aqui diretamente no Keydrop e depositar, tá. Essa aqui é a mais top, eu acho. A casinha de 5 dólares, mano. É isso que eu tô falando. Cola aqui no Keydrop, ó. É só colocar aqui o meu código aqui, ó. Lugin, que você vai conseguir bônus na hora de depositar. Ainda tem aqui um presentinho, mano. De graça? Eu quero. Beleza. 3 skins. Mano, eles tão dando muitas skins grátis. Que maravilha. Como eu tenho um monte de bola de neve ainda, eu vou fabricar aqui, mano. Eu vou fabricar uma skinzinha na fábrica das skins. Se bobear, eu já ganhei uns 10 dolinhos, mano. Nossa, 7,60 essa ump. Eu ganhei mais de 10 dolinhos. E o pessoal tá ganhando muitas skins grátis aqui. Tá tendo já um ranking. Eu devo estar entre os primeiros aqui já, mano. Eu ganhei umas 15 mil bolinhas. Toda essa galera aqui vai ganhar skins grátis. Então, eu super recomendo pra vocês o Keydrop. Ó, só de skins grátis, eu ganhei, acho que, quase 20 dólares, mano. Bom demais. Agora eu tô com 500 dólares. Ai, ai. Eu vou ter que tentar a famosa. Cês tão ligado que isso aqui é, tipo assim, profit ou hippie. Mas eu gosto de tentar essa caixinha lore. Porque me dá esperança de pegar a Dragon Lore, tá ligado? Ó, pegamos uma Slaughter Nomad. Puts, 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 cara. Não, não era isso que eu queria. Vamos concordar que não era pra ter acontecido isso. Upgrade na tela, 45%. Não tem como errar. Ai, recuperamos o prejuízo. Nossa, velho. Nossa, eu nem queria pegar essa faca pra falar real. Então, já que eu não quero ela, eu vou vender. No próximo vídeo que eu vier aqui no Keydrop, eu vou tentar a minha sorte com mais caixas dessa. Pra hoje, eu quero conseguir um lucro, pelo menos. Eu sei que vindo nessas caixinhas aqui, eu posso arriscar, perder tudo. Mas é isso, se eu conseguir uma skin boa aqui, eu já paro, mano. Uma Fire Serpent ou uma faca High Tear. Caramba de Fade. Não, Damasco Steel não, mano. Damasco Steel eu não quero. Eu vou vender ela. Apesar de ser lucro, eu vou vender ela. Porque é um lucro de 30 dólares. Não, eu quero uma skin top, mano. Uma skin top tipo uma Glock Fade, mano. Não, mano. Não, não, não é isso que eu quero não, velho. Mas ganhei dinheiro. Quer dizer, não ganhei pouco dinheiro não, velho. Ganhei dinheiro bom até. Mais 20 dolinhos de lucro. Até que não tá ruim pra mim. E eu vou é participar dessa batalha aqui, velho. Nossa, é caixa pra caramba. O cara botou 8 caixas. Todas são aí do evento de Natal. Então é legal que a gente vai tá ganhando bolinhas de neve também, mano. Isso aqui é stonks. Só que a chance de eu ganhar esse negócio já tá difícil já. Já tô atrás dele. Quase um dólar atrás. Alp Fever Dream. Eu acho que essa daqui é boa. Isso. Agora são 3 caixas do Rudolf, né. Que é essa coleçãozinha aí de Natal. E depois são 2 caixas que é pra acabar, mano. E são 2 caixas com 20% de chance de dropar faca. Tudo vai ser decidido nessas duas últimas caixas se um dos dois conseguir dropar faca, mano. É isso, tá ligado? Putz, aquela M4 dele é boa. Eu tô na frente ainda por 2 dólares. Se ninguém dropar uma faca aqui, eu acho que eu ganho. Beleza, ninguém dropou. Cara, quem dropar faca agora se um dos dois dropar? Levou toda a brincadeira, mano. É isso, mano. É isso, mano. Eu levei a faca embora ainda, velho. Galera, foi muito divertido a nossa abertura hoje. Eu tô com 620 dólares. E da próxima vez que eu voltar, eu vou focar aqui nessa caixinha de 20 dólares. Vou tentar abrir essa caixa umas 100 vezes. Pra ver se a gente consegue pegar o melhor drop dela. Então não esquece de deixar um like aí no canal e se inscrever pra você não perder o próximo vídeo. O link tá na descrição aí pra você vir aqui no Keydrop. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou! Um abraço.